Música Estamos de volta com Enigmas e para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado envia um e-mail para enigmas.tvmonte.com.br Olá Carlos, bem-vindo ao programa Enigmas, uma honra enorme estar sempre com você Gratidão pela tua presença A honra é minha, muito obrigado, é um prazer Carlos, hoje nós vamos falar de um assunto, de uma revelação que o livro de Urântia tem e que você vai colocar para os nossos internautas Por que razão surgiu o livro de Urântia? Bom, nós temos que ver as coisas no contexto de uma integração cósmica O cosmos funciona desta maneira, em que todos os planetas são assistidos pelas instâncias que governam o cosmos Nós temos tendência a pensar que estamos esquecidos e abandonados aqui Porque parece que não vem nenhum anjo por aí abaixo ajudar-nos Ou fica na base das especulações Mas a verdade é que o esquema cósmico está construído dessa maneira Há uma assistência desde que um planeta é criado, desde que uma humanidade é criada Há uma assistência celestial, realmente Houve muitas razões para que não esteja perceptível no nosso planeta, no planeta Terra Que aliás, retomando a conversa que já tivemos em outro momento O Urântia é o nome cósmico do planeta Terra Olha que interessante É como ele foi batizado por essas instâncias que governam não só o planeta, como governam o cosmos E como surgiu o livro de Urântia? É muito importante essa questão Porque assim, o livro de Urântia é uma revelação Nós sabemos que todos os dias o mundo recebe revelações Através de pessoas com capacidades especiais E mesmo até pelo comum das pessoas Todas as pessoas têm uma conexão espiritual Todas as pessoas dentro delas têm a presença A presença do Espírito A presença do Pai Criador A presença do próprio Filho Do circuito espiritual do Filho E do Espírito Santo Todas essas pessoas têm Todas as pessoas comuns têm essas conexões Agora, isso é em termos internos Correto Mas normalmente o que se destacam são pessoas que parecem ter capacidades psíquicas incomuns Correto E que de repente têm a capacidade de trazer uma coisa mais profunda Mais abrangente E que muitas vezes é usada para beneficiar uma fatia da humanidade Mas em todas essas situações há uma condição comum Que é, nessas capacidades mesmo especiais dessas pessoas Há sempre um filtro psíquico Correto Que é a própria individualidade daquela pessoa Ou seja, a mensagem que ela vai passar A mensagem que ela vai receber e passar Está sempre, em alguma medida, condicionada à sua própria psique Correto, correto À sua própria cultura À sua própria mentalidade Às suas próprias crenças religiosas Então, as instâncias que governam o planeta espiritualmente Usam essas pessoas para trazer realmente mensagens especiais à humanidade Mas nunca violando a individualidade daquela pessoa Então, é por isso que as revelações comumente têm esse revestimento De que levam o colorido daquela psique específica Daquela pessoa específica Onde é que está a diferença do livro de Orântia? É que, finalmente, depois de séculos de tentativas Os seres celestiais, os reveladores Que fazem parte desse governo cósmico E do governo verdadeiro planetário Não é o Obama que manda no planeta, gente Que bom, né? Não é o Obama É muito boa gente, ele simpatiza com o Obama Mas não é ele que manda no planeta Nem é o Putin, nem é nenhuma dessas pessoas Essas pessoas estão num teatro humano Em que têm a liberdade de tomar decisões Mas quem realmente comanda o planeta São as instâncias espirituais Com certeza E o que é que aconteceu? Depois de séculos de tentativas Finalmente, os seres celestiais encontraram condições De passar uma mensagem Para a época Para esta época E os próximos séculos Até dizem que para o próximo milénio Para todo o terceiro milénio Conseguiram passar a mensagem Sem o filtro da psico-humana Olha que bom, né? Sem o condicionamento específico De uma pessoa Da sua crença Da sua cultura Etc Conseguiram passar a coisa De uma maneira Íntegra Tal como eles Quiseram a expressar Conseguiram a expressar Então É assim A mensagem que finalmente Eles conseguiram passar É uma mensagem que vai servir A humanidade inteira E vai servir Toda e qualquer pessoa Que tenha qualquer crença Ela não quer Constituir Uma religião Que ótimo Aliás, o próprio livro Diz isso claramente Que não se faça Uma religião disto Que ótimo Eu fico muito feliz, né? Só eu mais uma As religiões Têm sido um grande entrave No meu ponto de vista pessoal Pessoal Não estou falando o nome Do programa Enigmas Para o destino da humanidade Cria-se muita separatividade Quando se criam bandeiras Ou levantam-se, né? Novas ordens Que venham determinar O que o ser humano Deve ou não deve fazer Nesse sentido, né? Segundo o livro de Urântia Qual o destino da humanidade? A humanidade Eu gosto de dizer Que ela está Condenada Condenada A ficar Num A chegar a uma condição Que eles chamam De luz e vida Que é a melhor condição Que se poderia imaginar Por isso é que eu faço A piada De estar condenada Porque é uma Maravilhosa condenação Vai demorar Milhares de anos Muitos milhares de anos Não é para agora Porque é assim Segundo a colocação Do livro de Urântia Os seres humanos Têm que resolver As suas próprias questões Eles têm problemas Para resolver E é para eles Resolverem esses problemas Claro As pessoas têm Que se construir E é assim Mesmo em termos individuais As pessoas têm Que atingir Essa condição Que eles chamam De luz e vida E pode o planeta Estar um caos E aparentemente Em muitos aspectos Parece que está um caos Mas mesmo Parecendo que está um caos E às vezes São realmente Situações complicadas Isso não impede Que individualmente A pessoa Mesmo inserida Nesse contexto Consiga atingir Essa condição interna De luz e vida Em que ela realmente Alcança um nível espiritual Muito elevado E da mesma maneira Que isso é possível Para os indivíduos É o que se espera Para a humanidade inteira Só que isso vai demorar Milhares de anos Para a humanidade inteira Claro E qual a missão Da Orântia? O do livro De Orântia? Isso Então o livro De Orântia É mesmo isso É trazer uma Trazer a perceção De que De que se está Integrado cosmicamente De que não estamos Abandonados Há uma série De razões Nomeadamente A rebelião de Lúcifer Também a queda De Adão e Eva São algumas das razões Que levaram Ou duas principais razões Que levaram A que De repente A humanidade Se sentisse Como desvinculada De qualquer esquema Cósmico Então nós não sabemos Do que é que se passa Nem sabemos A que contexto Pertencemos É essa a condição Quais os sete mistérios Bíblicos Decifrados? Eu aí diria Que são muito mais Do que sete São muito mais do que sete Então eu convido As pessoas A lerem 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 São duas mil e tal páginas Então É uma leitura Que normalmente As pessoas Investem anos Nessa leitura E quando chegam Ao fim da leitura Voltam ao início E parece que estão Lendo um livro Inteiramente novo Porque já tem Outra perceção Ganharam outra perceção Como que a associação Urântia Veio a reencarnação Pergunta final Hein gente Porque nós estamos Nos nossos limites Então é assim A associação Não tem Nenhum direito De fazer interpretações Nem do próprio livro De Urântia Corrente Em termos institucionais Ela só cumpre um papel Que é Entregar o livro De Urântia Ao mundo Não há nenhuma Então há mesmo Esse cuidado Há mesmo esse cuidado De dizer Nós Não é esse O nosso papel Simplesmente Temos esta coisa Maravilhosa Nas mãos E da mesma maneira Que nos eleva E nos E nos maravilha Temos A nossa obrigação A obrigação da associação É proporcionar Entregar isso ao mundo E não fazer interpretações Então se me virem Neste momento A fazer interpretações Não é a associação É o Carlos Que estará fazendo Interpretações Olha que bacana Né gente Bom gente A volta foi maravilhosa Agora fique com Cátia de Gai E vamos para um rápido intervalo Tchau 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 Tchau